O que é isso? E aí pessoal, é nós mais uma vez aqui, canal Kaon Oliveira, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no nosso canal e apertar no sininho aí, que é para sempre que eu vou postar um vídeo novo, você receber. É difícil hoje a gente encontrar uma academia que não tem aulas de artes marciais. O sucesso de diversos lutadores brasileiros em eventos de MMA ao redor do mundo, e mais o enorme destaque que o esporte vem tendo nas grandes mídias, fez com que muitos interessados procurassem aprendizado na filosofia das artes marciais. É o que conta o professor de Muay Thai, Tiago Petrin. Apesar do aumento da procura, a motivação ainda é a mesma. O que conta o professor de Muay Thai, Tiago Petrin. Quem nos confirma os benefícios do Muay Thai são os alunos Paulo e Hanna. O que conta o professor de Muay Thai, Tiago Petrin. Quanto a um aprendizado, a preocupação dos mestres de artes marciais são levadas a sério. Cada aluno tem sua própria adaptação. O que conta o professor de Muay Thai, Tiago Petrinho. O que é um Brasil, é muito legal. E eu também entendi o que foram comprofas. E nós temos que entender que aí... E é um pouco mais alto, por exemplo, esse tipo, que eu tenho muito tempo, que ele me entende hoje. Mas eu não entendi, eu não entendi a minha casa, mas eu não entendi. Vamos ao ver. Eu não sei ter nada mais mais etwas, porque eu estou com muito mais muito feliz. E eu sou muito alista, que é muito mais um alista. O aprendizado não fica só na parte física. As lições do tatame também são levadas para a vida. Legenda por Sônia Ruberti